Um carro cheio de cana aí, quase matou o ciclista, provavelmente esse ciclista... Opa! Mostra aqui, ó, isso acabou, olha, rapaz olhando aqui o trânsito e acabou colidindo aqui na traseira de um carro, no flagrante agora. Valei, menino! Uma colisão, motoqueiro acabou colidindo na traseira desse veículo e caiu, hein? E agora o condutor do veículo desceu, começaram, estão começando a discussão agora, hein? Estão começando a discussão, o policiamento de trânsito agora vai se aproximar. Eles começam agora a discussão, perguntam se ele está bem, mas eu acho que vai se tranquilizar. Vamos saber aqui das pessoas, vamos voltar ao caso, olha só aqui.